Lembro quando eu era pequenino E com grande amor você me disse assim Filho, a vida tem mais um sentido Porque Jesus Cristo deu você pra mim Esperei com paciência no Senhor E Ele atendeu o meu pedido E agora venho agradecer a Deus Por ser feliz assim E ter você pra mim Como vou deixar de te abraçar Neste dia especial E agradecer com muito amor Esta canção para você Hoje você me faz feliz demais Eu venho te agradecer Não posso deixar de te dizer Papai, eu não vou ser Pai, você é o meu melhor amigo Agradeço a Deus que te criou Já não sou aquele pequenino Pois um grande homem você me tornou Muito do que eu sei devo a você Pois da vida você muito me ensinou Me tornei um servo do Senhor Senhor Hoje eu sou feliz Por ter você pra mim Como vou deixar de te abraçar Neste dia especial Neste dia especial E agradecer com muito amor Esta canção para você Esta canção para você Como vou deixar de te abraçar Como vou deixar de te abraçar Neste dia especial Neste dia especial E agradecer com muito amor Esta canção para você Como vou deixar de te abraçar Eu venho te agradecer Não posso deixar de te dizer Papai, eu não vou ser Não vou deixar de te abraçar Neste dia especial E agradecer com muito amor Esta canção...